Olha, mais uma vez, esse Paulo Guedes, a mando de Bolsonaro, vai lá nos Estados Unidos anunciar o que ele quer fazer no Brasil e ameaçar o povo brasileiro com medidas autoritárias, inclusive com o ato institucional número 5 e ditadura. Isso tudo para garantir ao mercado financeiro internacional e aos Estados Unidos que ele vai continuar no Brasil com a mesma política econômica, retirando direitos dos trabalhadores, acabando com a Previdência, ou seja, com a aposentadoria do nosso povo, colocando medidas de reforma administrativa, arrochando, portanto, o serviço público, desvinculando o que nós temos de garantia constitucional da educação e da saúde para piorar o serviço público, enfim, desemprego, aumento do dólar, aumento da dívida brasileira, esta política econômica desastrosa, que causa mais desemprego e miséria no Brasil, que está aumentando e voltando a fome, ele anuncia nos Estados Unidos que vai mantê-la custe o que custar, inclusive a democracia. É um absurdo. Levou uma do Lewandowski e bem feito. E tomara que leve uma do Congresso, porque nós estamos de olho. E o Lewandowski já disse, esse tipo de ameaça é digno de impeachment, Bolsonaro. Você está cavando o seu próprio impeachment e a sua saída, porque o povo brasileiro não vai dar de barato perder a democracia e a liberdade. Fora Bolsonaro.